A XRE 300 saiu de linha e nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre a sua substituta. A XRE 300 Saara ou Saara 300 para os íntimos? Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e que também traz os melhores conteúdos sobre duas rodas. Então, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. E hoje você vai saber tudo sobre esse lançamento, características técnicas, cores, preço, versões que virão e tudo o que mudou. Trata-se de uma nova geração da XRE 300, que aliás, de XRE 300, essa motocicleta aqui herdou pouca coisa. Herdou mais a CRF do que propriamente dita da XRE antiga, já já vou explicar para vocês. E muita coisa mudou, a começar pelo chassi. Esse novo chassi em berço semidupro, ele tem arquitetura similar e também layout ao da CRF. Tá bom? Comportamento ciclístico parecido ao da CRF, porém, manteve sim aí o conforto da XRE 300 para você rodar na cidade e também pegar estrada. E começando aqui pela balança traseira, que é sim similar ao da CRF, tem até o ajustador de corrente herdado da off-road da Honda. Então, nós temos aqui uma balança em alumínio. Ela já era Prolink na versão anterior da XRE antiga, manteve Prolink aqui também. Mas, embora tenha o mesmo curso, ela agora traz um novo conjunto de molas. Então, o sistema de suspensão traseiro é totalmente novo. Além disso, ganhou sete níveis de ajuste na precarga da mola, a versão anterior não tinha, tá bom? Esse ajuste. Não adianta terá também a mesma coisa, mesmo curso em relação à XRE anterior, né? Porém, o conjunto de molas é totalmente novo. Então, nós temos revalgulação e molas novas para a versão aqui da Saara 300. Nas rodas, nós temos o mesmo aro. Porém, as rodas são novas. Ela ganhou uma fixação nos raios aqui, diferente do que a versão anterior. E também houve essa mudança para comportar o novo cubo de roda por conta da mudança na suspensão. As medidas dos pneus permanecem ao mesmo da XRE antiga e também pneus com câmara de ar, assim como a versão da XRE anterior. Nos freios, nós temos a mesma situação. O diâmetro mantém o mesmo disco de 256 milímetros. No entanto, o sistema de freios é novo, disco e também pistões. E na traseira, o sistema também é novo e o disco mantém 220 milímetros de diâmetro. Importante falar que, assim como a versão anterior, temos ABS nas duas rodas. Um detalhe interessante que essa motocicleta ganhou é a primeira motocicleta da Honda de baixa cilindrada, ou digamos assim, abaixo de 500 cilindradas, a ganhar o sistema de segurança de frenagem ESS. Como que funciona isso? Quando você faz uma frenagem brusca acima de uma certa velocidade, alicata ali o freio, a eletrônica entende isso e aciona os piscas aqui traseiros por alguns segundos. Na prática, isso é mais segurança pra você, pois o veículo que está atrás de você entende que houve uma frenagem brusca. É como se falasse, ó, atenção, alguma coisa aconteceu. Então é isso muito bom, porque é a primeira vez que a gente vê esse sistema em uma moto abaixo de 500 cilindradas. Assim como a versão anterior, a nova Saara 300 vem com bagageiro aqui pra você colocar um bausão e ela não vem com cavalete central. O assento mantém do tipo único, com uma confortável, a gente tem um tecido aqui antiderrapante, na cor vermelha para essa versão, pequeno encosto aqui de lombar para o piloto, vou subir pra vocês verem. Eu tenho um 7.7 de altura, é uma moto alta sim, então aquela característica, né, o aro 21 na dianteira. A altura não mudou, continua a 86 centímetros do assento até o solo. O peso mudou um pouquinho, agora são 147 quilos de peso seco e o tanque de combustível tem capacidade para 13,8 litros de gasolina ou etanol em qualquer proporção, afinal essa motocicleta é flex. Outra novidade da Honda em relação ao design é que o tanque aqui, ela é envolto por uma carenagem plástica. Uma não, três. Então ela utiliza sistema modular, assim como a 300F Twister. Caso você caia e estrague um lado, você não precisa gastar e trocar toda a carenagem. Na prática isso acaba sendo mais economia para você, já que com uma parte do tanque é mais barato que o tanque todo, né? É verdade. E o design mudou completamente. E eu deixei para falar do design depois, quis mostrar outras mudanças na parte mecânica, para você ver que não foi só design, motor e painel que mudou. A ciclística da moto, a proposta da moto mudou, isso é uma coisa muito boa. Mas agora sim, falando de design, design polêmico ou não, aliás, eu quero saber se você é do time que amou ou rodeou o novo design aqui da Saara 300. Claro, a primeira coisa que perdeu foi o bico. Então não temos mais para lama alto, nós temos um visual aqui mais dacariano, né? Em linha com o nome que ela carrega, né? NX Saara fez muito sucesso no Brasil e a Saara lá atrás se inspirou na Africa Twin. Então nós temos a Africa Twin aqui em comercialização no Brasil. Então pode-se dizer que aqui a Saara 300 está sim em linha com a sua irmã maior, né? Big Trail, a Africa Twin. Uma coisa interessante que talvez você não saiba é que está em linha talvez com a nova proposta da Honda. Já que acabou de sair lá em Milão, no EICMA, agora em novembro, a nova NX500, substituta da CB500X. Sim, na Europa a CB500X saiu de linha. Se você não está sabendo disso, deixei um vídeo para você aqui no card e também na descrição. Vai lá que eu vou te contar tudo sobre esse lançamento. Então pode-se dizer que a Honda acho que vai adotar esse design mais dacariano, digamos assim, com essas motos mais pescoçudas, com esse visual mais Africa Twin Saara, por muito tempo. E ela vem com linhas agressivas e visual aventureiro. O design foi desenvolvido 100% no Brasil, considerando aí o gosto de nós brasileiros. É um design moderno, arrojado com linhas marcantes. Eu achei muito bonita essa carenagem lateral. Tem uns defletores aqui, dá para ver uma colmeia. E tem as entradas de ar, que servem também para trazer não só mais aerodinâmica, resfriamento do motor, mas para dar um visual mais agressivo e aventureiro. O sistema de iluminação é LED, né? Então ela tem aqui os piscas e também o farol em LED, assim como a lanterna. Só que detalhe, o farol só funciona, só ilumina com a moto ligada. Olha só. Quando você desliga, corta a corrente do motor, aí o sistema de iluminação do farol, ele é desligado. E o painel é novo, então nós temos aqui um painel 100% digital, do tipo Blackout. Painel muito bonito, sim, é o mesmo que a equipa a CB300F Twister. Claro, né? Ele ganhou aqui uma capa diferente, adequado ao visual aqui da Saara 300. Aqui no painel nós temos conta-giro analógico, pequenininho, o N aqui, indicador de marcha engatada, aqui marcador de combustível, relógio na parte de cima, velocímetro, tá bom? Voltagem da bateria. E aqui embaixo nós temos informações de computador de borda. Então nós temos odômetro total aqui e quando você muda aqui na voltagem, nós temos consumo por litro, né? Quilômetro por litro parcial. E também nós temos a velocidade média, né? Quilômetros por hora. E tanto do odômetro total, né? Como também parcial. Então as informações você pode zerar e fazer medições separadas aí de consumo. Por exemplo, aqui, ó, no B tá dando quilômetros por hora 28. Mas quando você muda aqui pro A, por exemplo, tá dando 27. Isso é muito legal. Você pode até fazer consumos, né? Por exemplo, estrada e cidade. Tem bastante informações aqui nesse painel. E se você tem um painel como esse, a minha dica é você adquirir a película da Proton. Sério, quem ama, cuida. E o bacana é que a película da Proton, ela tem um sistema eletrostático. Então não usa cola pra você colocar no painel. A instalação é super fácil. Você pode fazer em casa. Você vai receber o kit usando o meu cupom de desconto no link que tá aqui na descrição. Você vai adquirir a película para a sua XR Saara ou pra outros modelos de moto. Clica no link e acesse o site da Proton pra verificar o painel pra sua motocicleta. E aproveite meu cupom de desconto Amanda20. E o bacana é que a película da Proton é anti-risco, anti-impacto, tem soft touch, não deixa resíduos e além de ser fácil instalação. Você pode escolher pela película fosca ou brilho, tá bom? Dá uma olhadinha no link. Aproveite meu cupom de desconto. Uma coisa bacana da nova Saara 300 é que ela traz tomada USB do tipo C. Bem aqui próximo ao painel, então você pode recarregar o seu celular. Muito bom pra quem viaja, né? Coloca o GPS, até pra quem faz entregas que vai conseguir manter o celular carregado. E o motor é um monocilindro com 293 centímetros cúbicos que geram 25 cavalos de potência e 2,7 quilograma força a metro de torque. Sim, é o mesmo motor utilizado na CB300F Twister, porém com algumas mudanças. Eu vou chamar aqui o Fernando Orsi pra contar pra gente por que esse motor é diferente. Tudo bom, Orsi? Tudo bem? Então, Orsi, conta pra gente. Motor base 300F, porém, similaridades, mas não igual. É, na verdade, esse motor de fato é o mesmo da CB300F Twister, mas aqui a gente entrega um pouco mais de potência e um pouco mais de torque. Por quê? A gente tem diferenças na caixa do filtro de ar, né? Então, tem maior capacidade, uma caixa de filtro de ar maior e também no sistema de escapamento. Legal. Então, é adição diferente. Novo, né? Novo. Ele já atende a fase 5 do ProVolt. Mas, além disso, a injeção eletrônica também precisou passar, receber um mapa diferenciado. E essa entrega de torque, ela aparece numa rotação mais baixa também. Então, privilegia essa entrega de torque. Então, embora seja o mesmo motor, o XRE é mais potente do que a 300F e também foi reposicionado o radiador, né? É, tem o radiador de óleo, como tem na Twister, que ele é na horizontal. Mas, em relação à XRE 300 antiga, ele foi reposicionado mais pra cima, né? Reposicionado também. E outro ponto interessante, até pra percepção de entrega de torque, é a relação. Apesar do câmbio ser de 6 marchas e ser o mesmo câmbio, a relação final aqui, a gente tem uma coroa maior, 40 dentes contra 38 na Twister. Então, é importante falar. Em relação à XRE 300 antiga, que era 5 marchas, passou pra 6, mas a relação, embora seja a mesma da Twister, né? Não é, porque afinar é maior, né? A coroa maior. E agora é importante falar que ela vem com embreagem deslizante assistida, né? Embreagem deslizante evite o travamento da roda traseira. Quando você faz uma redução brusca de marcha, na prática isso é mais segurança pra você. E assistida, mais suavidade na hora de você apertar o manete. Você não fica com fadiga, imagina você rodando o dia inteiro com essa moto. E uma coisa que eu queria saber, agora polêmica, hein? Ó, já senta o dedo no like que essa pergunta merece. Orce, trinca ou não trinca? Pode esquecer a fama de trincadeira XRE? Ih, rapaz. Olha, não... Sai ajusta, hein? Não, na realidade a gente tá bem tranquilo. Esse motor, ele foi derivado da Twister, lá ainda 250, foi testado na CRF 250F. Então, o motor que foi... O povo bota pra moer, né? É, no off-road, nas trilhas. Aquele calor, né? É testado ao extremo e agora chega aqui, derivado mesmo também da Twister 300. É um motor que já é consagrado, tem toda a durabilidade aí, pode colocar toda a prova. Então, chora, hater. Vai ter que arranjar outro apelido ruim, porque esse de trincadeira XRE 300 não tem mais. Aliás, Saara 300, né? Saara 300. Valeu, Orce. Obrigado, Amanda. E antes de finalizar o vídeo com as versões disponíveis, eu queria pedir o seu like e também compartilhamento. Tenho certeza que esse é o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre a Saara 300. Então, a única coisa que eu peço em troca pra você é o seu like e também compartilhamento. E se você achar que eu mereço, a sua inscrição, não é mesmo? Agora sim, bora mostrar as três versões disponíveis. Começando por essa daqui, que é a Standard, gente. Muito bonita. É um black com prata aqui, metalizado. Muito linda mesmo. Essa é a versão que vem com tudo, né? ABS, que eu mostrei pra vocês, da versão Rally. Mas vem com essa cor aqui, diferenciada. Temos aqui no centro a versão Adventure. Olha só que bonita. E além de grafismo diferenciado, ela vem com acessórios originais Honda. Isso mesmo. Já sai de fábrica com esse protetor de carenagem, protetor de cárter e também bolha mais alta. Importante falar que você pode adquirir esses acessórios na concessionária Honda, né? E equipar tanto a versão Standard quanto a versão Rally, que é essa aqui na cor vermelha que eu fiz o vídeo pra vocês. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual das três você achou mais bonita? E o preço, Amanda? Bem, gente, infelizmente, no momento da gravação desse vídeo, a Honda não disponibilizou o preço. Mas assim que sair, eu venho atualizar aqui esse vídeo e coloco na descrição e também no título, tá? Eu fiz tudo correndo aqui pra trazer a informação em primeira mão. Então, por favor, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E claro que quando tiver teste drive, aliás, teste ride, né? Desse modelo, eu vou trazer esse vídeo em primeira mão. Então já se inscreve pra não perder o vídeo. Vou te mostrar as primeiras impressões e como que anda esse motor. Como você viu o Wors falando, é mais potente do que a 300F Twister. Então é isso. Se gostou do lançamento, deixa o like e compartilha com seus amigos. Até a próxima. Ótubeijo. Tchau, tchau.